Agora você me vê, agora não vê mais. Bora galera, testar tudo. Galera, vou testar as builds, tá? Ainda não tenho nenhuma build pronta aqui. Espera aí. Tá. Maravilha. Cara, impressão minha é onde eu vou botar mais papel, velho. Ou foi só o visual mesmo que mexeram? Ué. Meu dinâmico. Aqui é a dive. O bot dos caras é meio estranho, hein, mano? O bot dos caras é meio estranho, hein, mano? Mano, assim, eu tô achando meu time bom e eu tô achando os caras lá meio pão, tá ligado? Sem querer ser desumilde nem nada. Beleza. Viado, tô enorme. Fazer um conteúdo aqui, estão afim? Fazer um conteúdo aqui. Vou dar uma brincada aqui. Uma semana sem jogar LOL e já tamo brigando com os Tansos, né? Venha para a boca do leão, o Pimp já tá aqui. Ah, filho do Mackenga. Ei, amigo. Ih, fui de arrastar. Olhei. Ah, os caras tão dando ghost, velho. F, F conteúdo. Não, os caras tão... Não dá, não. Não dá, não. Boa. Foda-se que eu fui. Cara, eu tô achando que tá mais fácil fazer a Django, velho. Ih, trolei. Ah, ai. Merda. O Smite não tá em dia. Roubei. Que jogo estranho, velho. Ó, o Victor tá aqui no mato, ó. Caralho. Que dano pica. Cara, dá pra estacar duas lentes, velho. É, eles podem tá, Baron. E tão lá mesmo. Tão lá, tão lá, tão lá. Um já foi. Mano. Ai, trolei. Trolei. Tá, que item tá bom agora fazer? Eu tô na dúvida entre fazer estetic ou crack, hein? Queria testar meu dano no Kog. Vamos ver o VetBot. Adoro jogar LOL. Isso é pica, tá? Isso aqui é divertido. Nova build de Shaco. Pog Shemp. Oh, meu amor. Ih. Baitado. Ai. Cara, deu um dano bom. Mas eu joguei mal. Não sei se eu faço LW. LW aqui é bom. Ou eu vou pra mais letalidade. Mano, aqui é estatic ou kraken, velho. Ou os dois. Porque vai brocar com o Juninho. Tenho certeza. Sou el fugito. Não morreu. Não me salvou. Cara, mas eu dei um dano bom, velho. Tipo, o cara tava de arco e escudo, mano. Fala. Ai, que pica. Da hora. Tipo, a estatic... Eu vou estacar. Caraca, hein? A cada terceiro ataque eu vou... Vai acertar. Tipo... Eu não sei o que eu quero, na real. Olha o daninho que eu dei no cara. 600 de dano. Olha, eu tô dando até dano no barão, velho. Sei lá. Eu queria tentar solar o Garen, velho. Ai, caralho. Viado que apertou no R eu não tinha, mano. Ih, como é que fecha isso? Pimp, vê o vídeo do Rodi explicando o Chaco com os novos itens. Ele foi top 1. Demorou. Mas eu vejo lá. Isso é merda. Mano. Viado. 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 Mas se crítico ficar bom, dá pra jogar de Ghost. Já que eu não vou ter Yomu. Ui, olha o dano, parça. Caralho, o dano tá bruto. Ai, 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 a lanterninha. Curti. Eu sonhei que você era uma coisa. Obrigado pelo sub, meu mano. Sacou ali no... Curtindo os itens. Até agora sim. A pica. Tô sabendo da pira do Vô Corvo? Gumi voltou. Não. Marquinhos, olha aí para vocês. Seu bem-vindo novamente, meu parceiro. Não gostei. Não gostei. Dá o craque, hein, galera. Tá comprando quanto a raeda, então, nas Kiwi? É. É a vida, né? É. 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 Obrigado.